ele só ele ficou aqui no meio das plantas aqui ó se você olhar aqui ó a caixa de mil litros aqui ó dá pra perceber os aleminas aqui ó no meio das plantas então aqui eu já tirei papá pra mais de 250 ainda tem bastante aqui porque onde eu olho nas minhas plantas aqui eu estou enxergando menores em os maiores eles são mais a risco nas mergulho rápido quando eu tento pegar mas que bom que eles estão reproduzindo eu estou muito feliz